Acaba de chegar uma notícia aqui relacionada a um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o Mário Frias, que sofreu um infarto, está internado na UTI em Brasília. A informação aqui é de que o ex-secretário especial de cultura sofreu um infarto do miocárdio na noite de ontem. A informação, inclusive, foi publicada pelo perfil dele nas redes. De acordo com o boletim médico, ele passou por um cateterismo, segue internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, sem previsão de alta. Ele mesmo coloca aqui, caros amigos, seguidores e todos que me acompanham diante desse fato. Infelizmente, não comparecerei as agendas e compromissos firmados para os próximos dias. Agradeço a compreensão e conto com as orações de todos. Fiquem com Deus.